Oi! 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 Olá! Cara de boa! Boa noite! Nesse final de semana, a casal encontra carro três dias depois de ter estacionado. Ah, o mercado vem mostrando que a ração subiu esse mês, ainda não, hein? Pesquisas revelam que cuquinhas são muito mais inteligentes, vivem três vezes mais que a média nacional e são muito mais bonitas. Até eu vou virar uma cuquinha. Não é mesmo, Bart Bonner? Ele achou muito engraçado. Muito obrigada e boa noite. Se você tem um compromisso essa noite e você não sabe o que fazer ou você quer ir para a escola amanhã um pouco diferente do que você sempre está, eu tenho a solução, gente! Nossa, olha uma pizza gigante aqui, né? Tudo bom? Vamos começar. O próximo vídeo vai ser como solucionar as pizzas, para não passar vergonha em público. Eu vou mostrar para vocês alguns penteados que vocês podem fazer em qualquer cabelo, inclusive no meu, aqui é curto. Você pode fazer em você mesmo, você pode fazer na sua mãe, na sua tia, na sua prima, na sua avó, no seu cachorro e todo mundo. Nossa, tá bonitinho. Vou mostrar um garampinho aqui e a gente vai fazer uma trança daqui a pouco, tá? Pera aí. E desse lado aqui também, porque tá na moda. Tendência! Mas antes de continuar, você já deu joinha nesse vídeo? Ó, tô de olho, hein? Tô esperando. 3, 2, 1... Dá joinha no vídeo! Eu tô mostrando a pizza mais um pouco. Sabe por quê? Porque se você quiser continuar acompanhando o meu canal, você tem que dar joinha nesse vídeo. Porque aí o YouTube entende que você gosta dele e começa a te recomendar. Se você não dá joinha nos vídeos, ele não te recomenda mais meus vídeos. E daí nós não se assistimos. E é triste. E adeus a joinha, então vamos nessa. Pra começar, eu vou desembaraçar o meu cabelo. Se você quer ter certeza que o seu penteado vai ficar bom mesmo, caixa aí. Porque você pode fazer tudo que eu tô mostrando aqui com o cabelo liso. Pode, claro que pode. Mas aí, qualquer defeitinho que você deixasse, qualquer coisa, vai ficar muito evidente. Então quando você cacheia o cabelo, ele dá aquela disfarçada boa. Eu começo assim, ó, pela frente. Pega uma mecha grossa. Ela tem que ter um dedo assim, ó. Não pode ser mais que isso também, porque senão não vai cachear, vai ficar um cacho meio assim, estranho. Você tem que fazer tudo de novo e não é certeza que vai ficar bom daí, né? Antes eu começava de trás pra frente. Só que eu percebi que começar de frente pra trás é melhor. Por quê? Não sei. É melhor. Acreditem. Aqui, ó. Não vou até a raiz não, porque eu só quero que ele fique ondulado. Não quero que ele fique cacheado. Eu segurei ali, ó, por o quê? Cinco segundos? Não mais que isso. E ele saiu esse cachinho aqui, ó, grande. Fez aqui, você já sabe que o próximo não tá cacheado. Você já vai vindo aqui, ó. Ó, enroscou. E aí, ó, enroscou. Ai, gente, não sei fazer bebidas no cabelo. O cabelo podia ficar cacheado sozinho, né? Não sei. É rinite. Rinite. Ele tá coçando. É rinite. Eu não tava tirando tatuado, Theliz, porque eu não produzo. Certeza que tem. Eu não produzo tatuado, eu sou linda. Não peino e não roda também, né? Não peino e não roda. Primeiro penteado, eu vou pegar aqui a parte de cima do cabelo. Ó, peguei uma mecha grande, tá vendo? Mecha grande. Vou pegar uma mecha aqui, ó, de baixo também, do mesmo tamanho. E eu vou passar a primeira mecha por cima. E vou levar isso aqui pra cá. Vê? E aí eu vou enrolar aqui de novo. Esse mesmo cabelo. E vai ficar esse aqui pra baixo, ó. Vem. Ficou pra baixo. Então eu vou pegar outra mecha aqui e vou enrolar de novo. Só que na hora que eu enrolar, a mecha que tava antes vai ficar pra baixo. Ficou pra baixo. Pego outra. E eu vou fazer isso até o final, onde eu achar que eu quero que revolve aqui, ó, a mecha. Peraí, aqui pra trás eu não tenho olho. Então eu não sei o que eu tô fazendo. Quando eu achar que eu cheguei aqui na metade do copo aqui atrás, eu vou prender com o grampo. Tô usando o grampo loiro, que é pra vocês verem bem o que tá acontecendo aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando eu chegar aqui no final, vai ter essas duas junções aqui. Eu vou tirar o grampo e aí eu vou pegar uma outra mecha aqui de baixo e vou começar a trançar. Próximo penteado é bem diferente porque ele é bem fácil e você vai conseguir fazer normal. Ele dá um efeito tipo penteado super laburado, mas não é não. Você vai pegar duas mechas aqui da frente, ó, do mesmo tamanho. Então, ó, tô dividido no meio. Peguei as mechas aqui. Como é que eu vou saber que é do mesmo tamanho? Você pega uma régua, uma fita métrica, uma trena. Ou você fala assim, eu tenho fé que tá do mesmo tamanho. Tipo essa, ó, tá visivelmente não do mesmo tamanho. Mas a gente liga. A gente não liga, então vamos lá. Prendi aqui atrás, ó. Vai trazer os dois e eu vou prender aqui atrás, ó. Tô usando um lacinho gordo e colorido pra vocês verem bem. E por que eu não tenho outro? Mas vocês usam aqueles transparentes e visíveis que fica melhor ainda. Pera aí. Depois disso, eu vou pegar um outro, uma outra mecha aqui de baixo, ó. Pega aqui. Peguei outro aqui, ó, do mesmo tamanho. Não é mesmo do mesmo tamanho, mas tudo bem. E eu vou enrolar aqui, ó. Trago e enrolo de novo. E aqui, ó, na parte de trás desse lacinho, dá pra dar um efeito bem legal de você pegar e girar ele pra dentro. Vou pegar um pente pra eu marcar melhor aqui, ó, no final da testa, tá vendo? Então vou pegar aqui. Aqui. E eu vou prender ele tudo pra cima, assim, ó. Só que antes eu vou deixar uma mecha até aqui, ó. Pra baixo. Gosto do meu cabelo, assim. Fico meio me sentindo, sei lá, meio paquita. Ó, depois disso eu vou separar aqui, ó, três linhas. Sim. E eu vou vir aqui na frente, ó, trazer toda a mecha pra frente. E vou enrolar pra trás, ó. Fazendo uma turmaria chiquinha. Pronto, gente. Agora vocês podem ver um penteado, assim, super moderno, super prático. Última moda em Paris, assim, tendências. Tá entendendo? Essa trancinha aí é a boxeadora, só que ela tem uma diferença. Ela é feita de baixo pra cima. Então, ao invés de você fazer uma trança embutida normal, daquelas que a gente já tá acostumado a fazer, você vai pegar o trancinha e vai puxar de baixo pra cima, até terminar a trança. É bem fácil. Então você pegar uma mecha aqui, uma mecha ali, uma mecha aqui, uma mecha ali, e vai ficar assim. E pra você deixar ela bem gordinha, igual essa trança Tumblr que a gente vê por aí, é só você ir dando uma puxadinha, assim, ó, em cada gominho, que vai ficar bem gordinha, assim, ó. Você pega uma pontinha e faz... Puxa bem, ó. Entendeu? E fica assim. Bem legal, né? Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho